Será que é hoje que eu fico com você? Na minha mais maior debonta, eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas, olha só mexendo o bumbum Tô ficando o tarado de hoje pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Dani se anda pro carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani se anda pro carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani se anda, se anda, se anda Será que é hoje que o DJ pega?